E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em 6 coisas que só o Cristiano Ronaldo pode fazer aqui Nos últimos dias eu postei alguns vídeos aí falando sobre o Cristiano Ronaldo, né, algumas coisas assim Cara, o pessoal ficou boladaço achando que eu odeio o Cristiano Ronaldo, que eu fico desmerecendo ele Cara, claro que não, maluco, eu acho ele um monstro Eu sempre disse, entre ele e o Messi, eu prefiro o Messi Mas assim, não quer dizer nada que eu odeio o Cristiano Ronaldo O maluco é um monstro, mete aí, sei lá, 5 gols por partida Não vou me alongar muito aqui não, bora pro vídeo de uma vez Deixa aqui o seu like aí, não esquece, e se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito ainda, tranquilo? Dá uma passadinha no Instagram também, caso você não tenha andado ainda Comenta a hashtag VimPeloYouTube, tô seguindo algumas pessoas lá de volta E é nóis, bora aqui pro vídeo Beleza, eu começo aqui, só uns driblezinhos ali, só não, uns dribles aí Enfim, fazer 406 gols em 390 jogos Pelo Real Madrid É, realmente, assim Os números são absurdos O número de Cristiano Ronaldo é absurdo Se tu for ver número, é realmente uma parada bizarra Bizarra No... Na Champions, então, né? Ninguém nem fala nada Beleza Nossa, olha só, antigo ele, o Marcel, nem tinha cabelo direito Em melhores momentos Ele usava, teve um lance, ele que usava 9 ainda do Real Madrid também Ó, olha lá, 9 de novo Fazer pique parecer um zagueiro comum Esse aí é o pique, coitado Nossa, ele morreu Caraca, eu nem lembrava dele Cara, eu nunca tinha reparado no pique naquele lance Ele cai assim e fica, morre ali Esse gol aí foi um absurdo Aquele goleiro ali também, o Valdez Era difícil Fazer 105 gols na Champions League O maluco tá com 120, sei lá, hoje em dia Só Deus sabe com quantos que ele vai parar Como eu disse, na Champions League Não tem como mesmo, velho Na Champions League é chato Na Champions League ele é muito chato O mestre tá chegando nesse número que ele botou ali 105 gols, né, mas mesmo assim Hoje em dia, só Deus sabe com quantos gols que o Cristiano Ronaldo tá, né Não tem nem como contar Então esse dia, toda rodada muda o número E tem uns golaços mesmo, velho Tem uns golaços que são irados Dele na Champions Esse contra o Schalke é absurdo Eu acho que ele fez um Outro golaço nesse jogo aí também Enfim 38 assistências na Liga Ele é o maior assistente da Champions Eu acho que ele deve ter passado já esse número também Enfim, eu tenho certeza Desse eu tenho certeza que ele é o Maior assistente da Da Champions Que dá mais assistências Inventar quatro tipos de jogadas de habilidade Tá, tá, tá É, esse aí acho que foi ele que inventou mesmo Acho que esse aí foi ele que inventou mesmo O elástico reverso já apareceu no último vídeo Já apareceu no último vídeo, né Que eu falei que esse foi um dos únicos que o Cristiano Ronaldo criou Realmente concordo É muito difícil você ver outro jogador fazendo esse lance Impossível Botar a mão debaixo da bola Tá, tá bom Tá bom Esse aí não é É irado, é irado, é irado O giro do Ronaldo Caraca Nunca tinha visto isso Nunca tinha visto isso Esse é irado também Esse aí é muito maneiro Nunca nem lembrava de ter visto esse Esse lance do CR7 não E o Aqui O número de gols que ele fez pela seleção, né É o maior artilheiro da seleção E não é nem de perto Tipo Esse CR7 é em segundo lugar Nem lembro quem é Acho que é Figo, se eu não me engano Sei lá Não lembro agora Mas É assim Não tem nem comparação Do primeiro lugar Até o segundo lugar da seleção de Portugal É tipo Absurdo Enfim, pessoal Acabou aqui o vídeo então, cara Como eu disse É absurdo mesmo Aqueles dribles que apareceram aqui Lances e habilidades Realmente, cara Aquilo ali Eu acho que realmente foi o Cristiano Ronaldo que criou Aquele elástico reverso Aquele giro que ele dá Aquilo é muito difícil de ver algum jogador fazendo aquele drible Realmente apareceu alguns lances ali dele E, cara Dá os créditos pra ele mesmo O maluco joga demais O número de gols que ele faz O número de assistências Eu já fiz um vídeo parecido com esse aqui no canal Falando 5 fatos que provam que o CR7 é um robô Dá uma olhada lá depois se você não viu ainda E, cara Realmente O maluco é um robôzão mesmo É o número de gols que ele faz Se você for ver Os números do Cristiano Ronaldo É uma parada bizarra mesmo, pessoal Enfim Tamo junto então Não esquece aquele seu like aí Que vai ajudar demais E se inscrever no canal também Caso você não seja inscrito, tranquilo? Tamo junto então Valeu E até o próximo Amo